Opa, bom dia galera, é a feira do gado na cidade de Ibiapim, na Ceará Hoje nós temos vaca leiteira, galera, vaca leiteira de qualidade aqui Nosso amigo branco trouxe aí, o ubro da vaca aí tá bonito, viu galera? Os peitos compridos aí Vaca leiteira de qualidade Bezerro bonito aí Ele tá desembarcando o gado aí Já já nós vamos perguntar o preço aí, a pedida Se soltou, se é uma galinha Aí galera, nosso amigo branco tá despachando ali Tá trazendo o gado ainda A vaca é boa Esses dois aí é igual né meu amigo Parece parecido, é o parece o parecido aí Parece o parecido aí Aqui é o gado do nosso amigo branco, né galera? Já 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 vamos pegar os preços, ele já tá trazendo um gado aí Hoje ele trouxe essa vacuna de leite aí O leite tá derramando, ó Tá pingando ali, ele tá trazendo mais uns carros ali Vamos aguardar aqui, galera Galera, mais uma junta muito boa aí no orçamento branco Bora, pão, bora Bora Meu amigo branco, você gosta mais desses garrotas nessa faixa etária que é melhor de negócio, né? É melhor, né? Quanto maior, maior o preço aí fica mais difícil de vender, né? Também vou de vender Essa é uma faixa etária boa de se trabalhar, né? É Uma junta de garrote muito boa aqui no nosso amigo branco e grosso, galera, ó Ali é o parece e o parecido Tem aqui mais uma juntinha muito boa aqui Ele tá trazendo mais ali Muito bom aí, galera Bem-vindo aí, mais um garrote muito bom aí, galera Esse aí é ré maior Mais um aí Opa, bom dia, meu amigo Aí tá de quanto esses aqui? É a promoção da feira, galera Dois e quatrocentos É o parece e o parecido, né? Dois e quatrocentos a pedida Aí esses outros dois? Dois e quatrocentos Dois e quatrocentos Se parece muito também Também Mil e trezentos essa garrota boa Mil e trezentos essa garrota Mil e quinhentos garrote E mil e quinhentos esse garrote Cinco e quinhentos a vaca Aí cinco mil e quinhentos a pedida na vaca leiteira aqui Qualidade Porra boa, viu? Ela dá quantos litros? Era dez litros na leiteira Dez litros, galera Cinco mil e quinhentos Tá bem acessível O bezerro Bezerro macho É filha de toruji, né? E ela é boa de tirar o leite, né? Tá pingando o leite ali Dez litros de leite aí Cinco mil e quinhentos a pedida, né? É, tem um conversado e um ajeitado Aí troca também, né? Troca também Aí o contato, meu amigo É isso aí, galera Quem quiser qualidade e preço bom Comprar uma vaca leiteira Uns garrote mó aí Tem mais em casa Só entrar em contato com nosso amigo branco Todo domingo ele tá aqui E vaca leiteira é mais difícil de arrumar, né? É mais difícil Mais difícil, né? Só vai no vinho Não irá chover proposta aí A negada vê no ombro dela aí Obrigado e boas rendas, meu amigo E mais tarde você vai tirar o leite aí, né? Vamos, viu? É, na rocha aí O pessoal acha bom é tirar o leite É É o movimento É Valeu, meu amigo É isso aí, galera Quem se interessar é só entrar em contato Nosso amigo branco Ele compra, vende e troca, galera A vaca leiteira aí de qualidade 5.500 a pedida O bezerro aí é filho de touro gi E aqui tá um garrote muito bom A 2.400 a junta, galera 2.400 esse Esse daqui o parece O parecer 2.400 também Nosso amigo branco Sempre trazendo muita qualidade aqui Pra feira do gado Em Biapim, na Ceará E tá aí a vaca leiteira, galera Ele troca também Quem se interessar é só entrar em contato Bom dia, meu patrão Opa, bom dia É isso aí É qualidade, né, meu amigo? A vaca aí Qual o preço dessa vaca aqui, meu amigo? Cintinha Pra vender Eu pedi que eu não ia disputar Na vaca É isso aí, meu amigo? É isso aí, galera É isso aí, galera Quem quiser só entrar em contato Nosso amigo branco aí já tem O rapaz de vermelho ali já tá interessado Só porque eu posso olhar É, não... Opa, vou passar aqui Tudo igual o feito É, não... É, não... É, não... Alô, galera Bom dia, galera É a tradicional feira do gado da cidade Biapim, na Ceará Galera, vamos pegar os três As novidades Muito gado de qualidade Vaca de vaca leiteira, galera Você que não é inscrito no canal Se inscreve aí E compartilha os vídeos, galera Senta o dedo no like Vamos pegar os preços aqui Da tradicional feira do gado De Biapim, na Ceará Feira topada de burro, galera É isso aí, galera Juntou, né, de boi Ah, vem passando aí É, faça só, faça chuva Não falta, não Quem quiser qualidade, preço bom, galera E gado de luxo É aqui nosso amigo Natanael É quanto esses aqui? R$ 4.300 É a promoção da feira, galera R$ 4.300 aí R$ 4.300 Aqui é R$ 4.300 também R$ 4.300 esse Agora essa junta aqui é outra coisa, viu? Olha a vida aí Essa junta de garrote é R$ 4.800 Esse aqui é R$ 4.800 Esse aqui é diferenciado Diferenciado Aqui é mais top R$ 4.800 Esse aí eu dou para R$ 4.200 Esses aqui R$ 4.200, a pedida, né? Tem um conversado, ajeitado R$ 4.800, a gente tem um conversado Aí o contato contato é? O contato é? É 9 2 9 4 92 71 99 É o Natanael aqui no sítio? Sítio que tá onde sim? Em Biapina É isso aí Em casa tem mais três garrotes Quem interessar pode procurar É só entrar em contato Compra, vende, troca E só trabalha com gado de luxo É um gado bom Obrigado de boa venda É isso aí galera É só entrar em contato Esse aqui é 4,800 Porque esse aqui é diferenciado Isso aí galera Eu vou aqui na cidade de Apinense Pegou um boião Em capa de revista Boi galera Boião grande aí Opa, bom dia amigo É manso de carro meu amigo É só de corda e renta É um moço Você está pedindo quanto neles? Esse pretão dois mil Dois mil reais o preto E esse mil e oitocentos E mil e oitocentos esses vermelhos Esse outro é moço de nascença É moço de nascença É só aqui na feira Seu nome é o Roberto Obrigado aí Boas vendas meu amigo É dois mil reais Esse pretão E mil e oitocentos Esse outro vermelhão aqui É isso aí galera E aqui o nosso amigo Vai desembarcar Esse boião Aqui capa de revista Vamos aguardar aí O nosso amigo José William Chegando ali Trazendo mais galho De qualidade aqui A feira do gato Chegando aqui na cidade E aí tudo bom meu amigo? Tudo bom? É isso aí galera Chegando muito galho de qualidade Aqui na feira do gato Que se tinha piapinha da senhora É grande O boi é grande O boi é grande Tudo bom nele? Tudo bom? Aí você tá Três mil reais a pedida Tem um conversado É tem um conversado E o ajeitado Três mil Três mil reais é a pedida Galera Manso, manso, manso Três mil a pedida Aí você tem um contato Tem Contato é 9342 4360 Seu nome? Messias É o Messias lá do É Tianguá É Messias lá do Tianguá Galera Qual o preço do bichinho meu amigo? Três mil Três mil reais a pedida Tem um conversado E o ajeitado Obrigado aí Boas vendas Valeu É isso aí Esse aqui é quanto Você tá pedindo? R$2,200 R$2,200 Esse aqui Capa de revista Esse aqui é quanto Meu amigo Até esses aí É a R$1,700 Esses bichos aí A R$1,700 Um pelo outro É Esse mato E essas feitas também A R$1,700 Só essa menorzinha aí Que é R$1,500 Só a menorzinha lá Que é R$1,500 Nossa amiga Anastácio Galera Hoje Ele resolveu deixar R$1,700 É a promoção da feira É Promoção da feira Aqui Nossa amiga Anastácio A gente chega Numa juntona De boi capa De revista aí Aí a gente já conhece Que é manso de carro É bonito o boi É seu ou é meu amigo É do Antônio Ele gosta de junta boi Junta boi manso de carro Esperar ele vir ali Nós pegar o preço A junta é capa de revista Galera É um boião criado Valeu Vamos pegar logo no rumo Aqui pode dar bom Aí galera Capa de revista Os bois Manso de carro Garantido aí De boião criado Qualidade galera Opa bom dia meu amigo Aí quanto Bom dia meu amigo A pedida é para vender logo A carradinha que eles possam Pode botar Aí está na frente Aí tem qualidade E preço bom Galera Preço bom Oito e quinhentas pedido Aí tem um conversado Ajeitado Quem quiser uma junta de boi Manso de carro Garantido aí Galera Está aqui uma É uma junta de boi Para ganhar dinheiro Isso aí faz frete É um ótimo investimento Aí quando a pessoa compra Tem que memorizar o lado Que o boi trabalha Se o cara não memorizar o lado Aí O cara estava do lado errado Aí o contato meu amigo Apaga o contato 93672800 Seu nome é o Tô me sentindo Tô me sentindo aqui Da Ibiapina Valeu Obrigado E boa venda A junta É capa de revista Galera Oito mil e quinhentas pedidas Tem um conversado E um ajeitado ainda Opa Bom dia meu amigo Aí está de quanto esse aí Só mil e setecentos Mil e setecentos a pedida Aí esse branquinho Esse branquinho aí é Mil e seiscentos Essa daqui E Essa aqui eu tomando De carro aí é Quatro e setecentos Quatro e setecentos Aí esse aqui solteiro Mil e setecentos Mil e setecentos Esse aqui Mil e duzentos Mil e duzentos Esse aqui Aí o contato meu amigo Você vai buscar mais Não só esse mesmo Aí o contato 92069910 É o nosso amigo Austin galera Compra, vende e troca Galera Quem se interessar Só vai vir aqui Na feira do Gado de Ibiapina Ou entrar em contato aí Troca em moto Né meu amigo Troca em todo negócio Comente É isso aí Obrigado e boa Venda Tá com esses aqui Galera E esses aqui também Se interessar É só entrar em contato Aí o nosso amigo Opa, vende e troca Aqui é do nosso amigo Henrique Galera Nosso amigo Henrique Sempre trazendo qualidade Aqui para a feira do Gado de Ibiapina Trouxe três garrotes Muito bom aí Opa, bom dia meu amigo Esse é quanto é isso aí? Olha para errar a juntinha Três e quinhentos Vai tirar o outro Ah, três e quinhentos Com aquele outro lá Vai já pegar o camarada Três e quinhentos Né eles dois Três e quinhentos Manso de corda Com me amarrado Manso de gente Manso de carro também Só de corda e gente Aí três e quinhentos A pedida Né meu amigo Aí esse outro é quanto? Mil e oitocentos Esse aqui é mil e oitocentos Manso de corda também Vamos pegar o contato Nosso amigo Henrique Nosso amigo Compra, vende e troca Galera Hoje ele está com esse Garrote muito bom E essa junta aqui Esse amigo Henrique Sempre trazendo qualidade Aqui para a feira do gado E a mina Ceará Já tem bastante gado aqui 9209 5805 É isso aí Esse é o contato Nosso amigo Henrique Galera Compra, vende e troca Valeu Obrigado Obrigado É isso aí galera Quem se interessar É só entrar em contato Com nosso amigo Henrique Esse garrote aqui Muito bom E essa junta aqui É isso aí galera Mais uma vaca leiteira Aqui na feira do gado De Imbiapim Na Ceará Bizerro grande Aí já está mamando já Vaca holandesa Rapaz, o bezerro Tirar o leite Tem que confiar na palata Falar Falar Você está pedindo quanto Nessa daqui Dois e duzentos Dois e duzentos Está amojado Dois e duzentos Vaca solteira Galera Dois mil e duzentos Uma vaca solteira A vaca leiteira Essa daqui Você está pedindo A gente pede três Três mil reais A pedida Galera Tem um conversado E um ajeitado A gente pede O bezerro O bezerro está tomando De conta do leite É bom que o bezerro Fica bonito Né meu amigo Aí o contato É o 9357 7757 O seu nome é o Luciano Aqui em Ibiapina, Ceará Três mil reais Aí era quanto litro Ela dá aí De três a quatro litros De três a quatro litros Né dando ração Melhorando o trato Ela melhorou É De três a quatro litros Galera Três mil reais A pedida Galera O bezerro já está mamando Aí Nosso amigo Iniciando aqui Em Ibiapina, Ceará Compra, vende e troca Galera O outro cara Que comprou lá Ele não deixou o contato Não Isso aí galera Feira topada De boa Aqui na Ibiapina, Ceará Aí bom dia Meu amigo Aí você trouxe quantos Hoje? Só cinco Cinco Tudo macho Né Cinco Tem duas fêmeas Três macho E duas fêmeas É isso aí Ramião Opa Bom dia Meu amigo Tá de quanto Hoje o gado Essa daqui Dois e oitocentos Tá gorda Ela Né Gordona Dois e oitocentos Chegar Ele pedindo Três mil Três mil reais Essa junta Mil e setecentos Essa aqui Mil e setecentos Essa mocha Né É E esse outro Mil e duzentos Mil e duzentos A promoção da feira Galera É a promoção da feira Pedindo O cara tem direito de botar Esse aí Não pode ser palavra de rei Não Senão não vende Senão não vende É isso aí Senão não vende É Raimundo Cosme Rafael O contato é com ele É É isso aí Raimundo Cosme Rafael Galera Valeu Opa Bom dia Meu amigo É isso aí Galera Hoje o sexto Sério Quatro Né Terrei Quatro Terrei Dois É Aumentaram Aí Verdade É isso aí Galera O preço É só Com ele É o homem Desenrolado Desenrolado Opa Ele tá comendo Não é papelão Aí Esses maiores aqui Galera Três e duzentos Esse Com esse aqui A junta Três e duzentos Esses menorzinhos A quanta? Dois e duzentos Esses Menorzinhos Aqui É qualidade E preço Bom aqui Na Feira do Galo Ibiabina Da Ceará Galera Eu não rio Pequenininho Pequenininho Obrigado aí Tudo de bom Pessoal Valeu Meu amigo É Senta o dedo No like E compartilha Meu amigo É No whatsapp É isso aí Valeu Opa Bom dia Meu amigo Galera Galera Um momento Manso De carroça Aí Da onde Você tá pedindo Quanto meu amigo Mil reais Mil reais Mil reais É tudo Galera Vai vender logo É a promoção Da feira E assim Se adaptou É a carroça De jumento Mas que vira Tipo um carro De boi Se quiser tirar os palos Do meio Bota um outro No meio E já Então aí Mil reais Aí galera Tá bastante Acessivo Isso aí É pra ganhar Dinheiro Pra fazer Frente É a primeira É a primeira Vem Aí o contato Meu amigo 992 83 25 35 Seu nome é Zé Caissara É o Zé da Caissara Galera Mil reais Vai completo O jumento E a carroça Isso aí Galera Quem se interessar É só entrar em contato É pra ganhar dinheiro Pra ganhar dinheiro Tá barato Galera Mil reais Aí Fumento Manso Isso aí Galera Quem se interessar É só entrar em contato É isso aí Galera Essa daí Foi a grande feira Do caso da cidade Ibiapina Ceará Galera Eu vou ficando por aqui É TV Inácio Drone Senta o dedo no like E compartilha Galera Aí nos Compiatizar